Recentemente, o Brasil recebeu um carregamento de 100 mísseis anticarro Spike de Israel. Essa aquisição faz parte de um esforço para reforçar a defesa nacional, especialmente na fronteira com a Venezuela, que tem sido uma área de crescente preocupação. Os mísseis foram entregues ao Exército Brasileiro através de um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira. Esses mísseis são de quinta geração, com um alcance de até 5 quilômetros, e podem ser lançados tanto por soldados quanto por veículos blindados, tornando-os altamente versáteis e eficazes contra alvos em movimento. A entrega desses mísseis ocorre em um momento de tensão na região. A Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, tem reivindicado o território de Esequibo, na Guiana, o que gera instabilidade. O Brasil, preocupado com a possibilidade de um conflito se espalhar para seu território, está se preparando para qualquer eventualidade. Além dos mísseis, o Brasil também recebeu lançadores, simuladores e outros equipamentos essenciais para garantir a operacionalidade e o treinamento dos militares. Essa aquisição faz parte de um programa maior de modernização do Exército Brasileiro, visando equipar as Forças Armadas com os melhores armamentos disponíveis.